Chama pra mim o Marcos Lessa aqui, ó, em Patinga, um rapaz de 18 anos e um homem de 24. Eles foram presos e tiveram o carro apreendido durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar. A operação pode ter evitado mais um crime violento na região do Vale do Aço, né? O Marcos Lessa tem informações pra gente ao vivo aqui. Você vai me contar desse caso aí, Marcos? O Nico, a Polícia Militar recebeu denúncia de que esses suspeitos de 18 e 24 anos estariam transitando por ruas aqui do município de Ipatinga. Esses suspeitos seriam do município de Governador Valadares. Por meio das características repassadas pelos militares, a polícia conseguiu localizá-los na altura do bairro Veneza. Eles estavam em um veículo de placas de periquito. Durante buscas no veículo, militares encontraram dois revólveres calibre .38, além de 11 munições do mesmo calibre. E Nico, a suspeita da polícia é de que esses jovens de 18 e 24 anos, que seriam de Valadares, eles teriam vindo ao município de Ipatinga para vingar a chacina do bairro Planalto, ocorrida em 24 de maio. Na última sexta-feira, a gente até trouxe aqui no Balanço Geral sobre a Operação Ímpetus, que resultou aí na prisão de vários indivíduos, entre eles que teriam executado esses jovens de Governador Valadares, que teriam vindo ao município de Ipatinga com o objetivo de tomar a área de venda de drogas aqui no município de Ipatinga. Portanto, a polícia trabalha agora para verificar se esses suspeitos de 18 e 24 anos teriam vindo aqui ao município para vingar a morte desses jovens. Essa chacina que ocorreu no dia 24 de maio. Esses suspeitos foram levados para a Delegacia Regional da Polícia Civil no centro de Ipatinga, juntamente com os materiais que foram apreendidos. No caso, esses dois revólveres calibre .38, além dessas 11 munições. Nico, eu volto com você. É, e aí é o que a gente está falando, o trabalho preventivo, né? O trabalho ostensivo da polícia que muitas vezes ele entra na rota da prevenção, né? Porque se estava com armas e as armas não são registradas, a pessoa não tem registro, a pessoa não tem porte de arma. Então, está com isso para a rua fora, está com alguma intenção ruim, né? Então, alguém aí que seria alvejado, teve alguns dias a mais de vida, né? É, eu falo alguns dias porque essas pessoas costumam não desistir, né? Quem dera se mudar a cena de vida, né? Ao aproveitar que eu fui preso, agora vou mudar de vida. Mas é muito difícil também. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, depois você volta aqui.